Oratório, minha paixão, eu te amo! Oratório, minha paixão, eu te amo de glória, vai começar a festa! Em azul e branco, vão cantar atrás das suas glórias. Oratório, todos conhecem teu valor, homenageando tua história, nossa filha, nossa divina. Te abençoou, além de querer, um grande vencedor. Lúbis de raça e coragem, meu sentimento é de paixão. Viva a alma é demolidora, o oratório é campeão. Lúbis de raça e coragem, meu sentimento é de paixão. Viva a alma é demolidora, o oratório é campeão. Lúbis de raça e coragem, meu sentimento é de paixão. Lúbis de raça e coragem, meu sentimento é de paixão. Lúbis de raça e coragem, meu sentimento é de paixão. Lúbis de raça e coragem, meu sentimento é de paixão. Lúbis de raça e coragem, meu sentimento é de paixão. Vibra a orça, demolitora, o oratório é campeão Por vigilância e coragem, meu sentimento é de paixão Vibra a orça, demolitora, o oratório é campeão É o orgulho e a alegria do torcedor Assim o seu saída já passou No calor ou no tempo de amor O teu passado está na memória O teu presente te faz brilhar O teu futuro é de glória Veja em qualquer lugar O teu passado está na memória O teu presente te faz brilhar O teu futuro é de glória Veja em qualquer lugar O teu passado está na memória O teu presente te faz brilhar O teu futuro é de glória Veja em qualquer lugar O teu passado está na memória O teu presente te faz brilhar O teu futuro é de glória Veja em qualquer lugar O teu passado está na memória O meu passado está na memória O teu futuro é de glória A CIDADE NO BRASIL